SPOILERS DA GUERRA É um breve do breve É um breve Essa semana, outra, não sei, talvez Não sei spoiler Mentira, se quer o spoiler da guerra tem que ter spoilers No mês que vem, quem sabe no ano que vem, é isso ai Então, sexta-feira, a gente pegou e apresentou pra vocês durante a live tudo que vai entrar, tipo a gente só falou, né A gente ainda tá com o papelzinho aqui ó, tem muitas coisas escritas Tá amassado pro que eu bati ele É, ele tava raiva e a gente viu que ele ainda tava aqui, ele tá rasgado Bom, já podemos partir direto pra parte do jogo, né Michael As novidades especiais que a gente tinha são esses negócios maravilhosos aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 na loja, né? O primeiro é o pacote de Booster, cara, isso é muito bom, isso é muito bom, o que que ele vem? Ele vem o Mega Booster, o Super e os pequititinhos, tudo por 30 dias. E com valor de desconto, aí você fica com o maiorzão, né, que é o Mega, se você for ver o valor dele é R$24.370, né, que já com desconto é abaixo dos outros servidores mundiais. Aí você vê esse aqui e tem 10k a mais de cash, só que ele vem o normal do VIP e mais os pequeninhos, ou seja, você vai ganhar muita experiência. É, não, se você fizer o cálculo aí, você pegar o Super Mega e o Mega Booster 1, os dois juntos já dão o valor do pacote. É, você tá levando os pequititinhos de graça. Praticamente de graça. Certo. E a novidade de GP, né, pra deixar a coisa um pouquinho mais OP do lado do GP, é a nossa querida Luvas Warchief, pra completar o conjunto Warchief. Ela aumenta, é, ela também já veio direto no esquema, o que você acha desse esquema de porcentagem? Ah, isso é sensacional. Né? A velocidade de troca de armas em que... 25%, caramba, diminui a força de recuo em 15%. Tipo... Caramba. AK-47 aí, ó, vai se beneficiar dessa luvinha. E também chegou a Warbox, da FABAR. Nossa, essa é linda. Essa é linda demais. Como funciona? Todo mundo sabe como é que funciona uma Warbox, né? Mas tem gente que ainda não. Mentira. Então... Roda aí, roda. Você compra, não existe macete, não existe truque pra você pegar alguma coisa mais fácil na Warbox. Tipo, ah, eu vou comprar três, ir pro servidor doze e escolher a classe e tal. É, mas assim, se você acredita, se você é supersticioso e curte essas coisas, meu, se quer fazer uma mandinga, manda bala, faz sua mandinga aí que é, né, é aprovado. O que acontece, tipo, todos os Warbox, que no caso não tem uma Gold, você vai pegar a arma principal na versão permanente e na temporária, né, só que assim, a versão temporária não quer dizer que vai substituir a versão permanente, a permanente ainda é o prêmio supremo do negócio. Mas mesmo assim existe a versão temporária. E a versão temporária, obviamente, é mais fácil de você conseguir, né? É. Eu suponho. O, no caso das armas Gold, que estão sendo totalmente implementadas agora, elas sempre viram na versão, sempre estão vindo na versão permanente, tipo, a Fabarn e a Desert Eagle. Nossa, esse negócio tá brilhando muito na minha tela. É, não, Mikau, mostra a minha tela aqui. Dá uma olhada nessa arma, galera, na boa. Olha só. Muito louca. Ó. Então, aí, pra você combinar com a tua... Reflexo. De Eagle Gold, você vai ter agora a sua Fabarn Gold pra brincar com a galera. Olha só. Eu acabei de abrir e ganhei uma Fabarn por três horas. Tá bom. Tá bom. Muito bom. Começo. Certo. E, pra demonstrar pra vocês, o que mais a gente tem aqui? Temos... Eu já tenho ela equipada, a Fabarn normal e a Fabarn com... A diferença delas já dá pra ver por aqui. Tem um alcance e uma bala. Uma bala. Ah, mas o alcance dele já aumentou em um ponto, também é bem considerável. E fora que ela é Gold, né? Ela tem as próprias... O... Notificações, né? É, ela também tem as próprias notificações, são específicas, já vem com todas com a arma. Totalmente liberadas. Essa daqui é da normal. Ah, e essa aqui é a Gold. Vou passar pra minha bola aqui. Pode trocar. Aí, ó. Então, a Gold tem... Nossa, é linda, né? As modificações ficam lindas, essa arma. Tudo que ela não... Não, mentira, cara. É... Ah, não. É verdade. Ela só não tem a... Essa... Eotec. 553. Se você gostar da Eotec, então você tem que pegar a normal. É, ela também não tem um cano, né? Um dos canos ali, uma das modificações pra Gold. Ah, tá. Ela não tem o silenciador ruinzinho aqui. É. Ah, tudo bem. Ela só não tem as partes ruins. Ela tem todo o resto. Até aí. Ela ainda é muito boa. Atira aí. Deixa eu tirar um pouco aqui. Vamos ver. Manda umas aí, então, agora. Deixa eu ver. Essa daqui é a dano normal. Aí. Também é gostosa de se utilizar. O dano dela é o mesmo. A diferença é só o alcance, né? Nossa, eu peguei os bichos lá atrás. Ai, que coisa gostosa. O que mais temos aqui? Ah, a gente tem a parte dos progressos, dos desafios da Fabarma. Cadê? Será que tá lá embaixo? Que eu não matei ninguém. Aqui! Nossa, olha que bonita essa faixa, cara. Esse... Bem joelho. Vourado. E detalhe que tá aparecendo ainda um negocinho aqui da level up pra todo mundo. Oh! Cadê os outros? Ah, não sei onde vai parar. Mas ela tem as próprias coisinhas. Será que matamos alguma coisa aqui em cima? Será que não? Uhum. Uhum. Matar crescimento ponto estratégico... Não sei. Tem que achar. Mas ela deve ser dourado e bonito como esse... Isso. Como a faixa dela ali, a faixinha. Próximo... Próximo ponto que nós temos. Deixa eu ver. A gente mostra as novas nuvens que são opês. Temos a Fabarma. Mostramos as duas Fabarmes. Ahn... O pacote. E temos a nova patente também que pode ser vista no seu computador. Status. Esta é a nova patente. Status. Este cavalinho bonitinho. A patente Mars. É... Mars referente ao deus da guerra. Marte. Então depois que você é Odin, você pega aqui ó... Só 3.386.000 XP e você pega 600. E você pega a sua patente Mars. Que é sensacional. Vai mostrar o quão bom você é. O quão badass você é. Isso é sucesso. Sim. Esse daí é... É aquele esquema. Quero ver quem vai ser o primeiro a pegar hein. Nossa, o pessoal tá pegando uns negócios de pinho em dois dias. Nossa. Vira. O pessoal tá... Tá vidrado. Aí sim, aí sim. E aquele novo mapa? Qual que é mesmo? É... Capture, né? Capture. É o... 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 Sirius. Por que é tão Sirius? Why so Sirius? No caso, deixa eu cria essa linha aqui. Na verdade, eu... É que é a sala, né? Eu sou um gênio. Cria sala. Me convide. Convidarei. Argos logado. Argos convidado. 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 Vamos ver, vamos ver. O que mais temos aqui? Vamos iniciar essa partida. Lembrando uma coisa que eu não falei no começo, mas é extremamente importante para que todos tenham noção. Isto aqui é um servidor de testes. Ah, é verdade. Nada que tá aqui é... Isto aqui é tudo que tá sendo testado. Ih! Acho que a gente foi balanceado aqui. Ah, tudo bem. Certinho. Uou! Aeee! Você entrou, eu não? Hahaha. Muito bom. Vou derrotar meus inimigos em vez dele agora. Então vamos dar uma olhada aqui no mapinha. Isso é um silo, tá? É um silo de foguetes. Obrigado. Muito louco. É empolgante. Ali tem o primeiro ponto de captura, então vamos lá capturar aqui. Dominando ponto alfa. Dominando ponto alfa. Ponto alfa dominado. Ponto alfa dominado. Eu vou ganhar e o Logan Air não vai ter aparecido ainda. Ah, 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 ah. Aí agora a gente vem aqui pra esse lado. Ah, eu vou dar uma olhada pelo mapa aqui, ó. O vazamento ali. Bem bonito o cenário. Aqui tem o mainframe. Dá pra quebrar aqui, ó. Dominando ponto bravo. Ponto bravo. Um ponto estressado. Ponto bravo dominado. Agora tem o Charlie. O Charlie. Charlie. Dominando ponto Charlie. Eu vou dominar aqui o ponto Charlie. Tomamos a liderança. Ah, também, né? Tomamos a liderança. Uhul. Uhul. Tá bonito esse silo ainda. É, então. Eu curti bastante esse mapa. Estamos tomando distância deles. Bom trabalho. Agora, se você for ver no ponto bravo. No ponto bravo tem um holograma ali, cara. O ponto bravo é um dos pontos estratégicos mais complicados de se dominar ou esse tipo de coisa, ó. A única entrada nesse ponto é aí. Ou tem uma entrada pelo lado também. Não, tipo, dá pra você... Quebrar? Aí, ó. Você pode pular pelo negócio, mas... Vai ficar assim. Ih, você explodiu o bagulho. Sim, você quebra aqui e você consegue entrar. Tem quatro janelas, né? Então você consegue entrar por quatro lugares. Dá pra subir ali em cima. Com a ajuda do seu companheiro. Coisa mais estratégica. É bem... É bem difícil defender esse lugar, na verdade. Esse lugar é o mais difícil porque ele é o mais exposto, né? O A e o B... O A e o C, perdão. Eles são... O A e o C? Eles são... Pequenos, né? Só tem... Esses só tem duas entradas, né? Ou é um lado ou é o outro. Tipo, aqui dentro você tá sei. Ei, ele tá se mexendo aqui. Ele se mexe? Ele se mexeu. Oh. Eu tava aqui no meu e ele tava andando um pouquinho. Tipo, eu vi a palavra da forma se mexendo. Ai, caralho, ele tá andando. Tá andando. Andou um pouquinho. Andou um pouquinho. Vai, caralho. Eu tava distraído. Não vai pegar o meu lugar não. Olha que bonita essa arma, cara. Dá uma olhada. Olha isso. Você tá carregando um Trabucão. Eu não consegui. Você agora tem um contra estratégico. A minha arminha caiu no chão. Os pontos estratégicos que são defendidos dessa maneira, eles têm... E o pessoal consegue colocar minas, né? Os para, os para da Claymore, minas. Aliás, bem perigoso aqui, né? Porque... É, só a gente, você consegue colocar uma em cada porta ou uma bem no meio, porque o cara tem que entrar e pisar aí, né? Ele ficando aqui já era. É, e é complicado. Se você conseguir escutar o cara chegando já é o esquema, são uns 500, mas... É, o ideal é você ficar aqui nesse lado aqui. Porque quando o cara entrar ele vai ter que obrigatoriamente passar por um... Eu vou ficar primária equipada aqui. Olha só, mesma coisa aqui. Caramba! Ah! E não morreu. Não morreu. Mas quase. Mas quase, achei que tinha mais uma. Bom, mas esse é o novo mapa lindo e maravilhoso. Bonitinho! E você ganhando com a sua Favarm Gold? Pois é, pessoal. Esse daqui são todas as coisas que não entrar, né? Entrar, né? Que não vão entrar. Que vão entrar, que não vão entrar. Só que lembrando que eu sofro de testes. As coisas são sujeitas a modificação. Podem não entrar ou pode entrar mais coisas. Só sei lá. E fazendo uma última conferida. Ó, a gente falou pra vocês um novo mapa que é extremamente sério. 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 Sirius. Sirius Business. Vamos ver. A gente mostrou. A nossa querida Favarm. A Gold e a Pro, meu irmão. Tá bom. As luvas Work. Enfim, a nova patente. E o pacote especial de Lilip. Resumão aí das novidades que vem, né? Uhum. É, não. Tá espetacular. Tá espetacular. Essa Favarm Gold é linda, velho. Eu, com certeza, vou usar. Beleza, pessoal. Esse aqui foi o Spoilers da Guerra 6. E até a próxima. Falou.